A minha alma está profundamente triste até à morte Ficai aqui e vigiai E tendo ido um pouco mais adiante Prostrou-se em terra E orou para que, se fosse possível Passasse dele aquela hora E disse Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis Afasta de mim este cálice Não seja, porém, como o que eu quero Mas o que tu queres E chegando, achou-os dormindo e disse A Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai Para que não entreis em tentação O espírito, na verdade, está pronto Mas a carne é fraca Até aqui, irmãos Quando Jesus, ele está aqui no Getsemane Chamada também por muitos A prensa do óleo Muito antes de Jesus Ele estar aqui neste lugar Deus, ele Na sua infinita sabedoria Na sua infinito conhecimento Ele trouxe à terra Muitos e variadíssimos profetas Homens de Deus Que foram moldados, toldados Pelo seu pensamento Para que esses mesmos profetas Eles pudessem levar a palavra de Deus À terra Para que eles, naquele tempo Eles pudessem levar a palavra Do nosso Deus Para que eles não viessem a perecer Para que eles não viessem a pecar Na maldade do coração do homem Esses profetas Esses profetas eram chamados E eles tinham tantas vezes Sonhos e visões Da parte de Deus E levavam esses mesmos sonhos Essas mesmas visões ao povo Porque o povo Quando era levantado Ele teimava em pecar Ele teimava em não aceitar A palavra do nosso Deus Estes profetas Tantas e tantas vezes Quando ouviam a palavra Vinda do próprio Deus Eles desesperavam Muitos deles queriam desistir Muitos deles não Perdiam a coragem E Deus os levantava Com a sua própria mão E dizia Vem meu filho É para pregares a palavra de Deus Quando estes profetas Eles levavam a palavra de Deus Muitas vezes Eles eram Encaminhados em valos Em desertos Eram levados A um patamar espiritual Por eles mesmos Que muitas vezes Eles julgavam desistir Mas era o trabalhar de Deus Para que ao passar naquele vale Ao passar naquele deserto Ao serem massacrados Pelo povo Eles próprios Tivessem a coragem Suficiente De levar A palavra de Deus Ao povo Para que ele não se deixasse Corromper Muitos foram esses profetas Jeremias foi um desses profetas No capítulo 4 Versículo 31 Onde ele disse um dia Oh Ai de mim Agora Porque a minha alma Desmaia Diante de assassinos Muitos eram aqueles que Os profetas Eles levavam a palavra Assim como nos dias de hoje E eram considerados Como assassinos Porque não deixavam Que essa mesma palavra Fosse levada a todo o povo Para que essa salvação Ela viesse a existir Um profeta também Como Ezequiel Um dia Deus disse Olha levanta-te E eu te vou dar Parte de um rolo de um livro Come este rolo de um livro O profeta comeu aquele rolo de um livro E dentro desse rolo de livro Quando entra no seu ventre Estavam suspiros Lamentações Suspiros Eais Eram as lamentações Os suspiros Os ais De um povo Que não obedecia A palavra de Deus A terra Os homens Que não ouviam A palavra de Deus Vagueavam no mundo Como moribundos À espera Que os abutres Devorassem A sua carne São palavras fortes Mas são palavras Tão necessárias Para os dias de hoje Porque esses homens Eles vagueavam Ouviam a palavra de Deus Ouviam os profetas A profetizar sobre eles Sobre o povo Sobre os reis Eram homens Que se vestiam bem Eram reis Eram príncipes Eram doutores Eram homens O que Deus O que Deus Queria falar com eles Que era a sua Própria salvação Foi sempre o que Deus Quis É sempre o que Deus Quer É a nossa salvação Então eles vagueavam À espera De cair como mortos Porque os seus corpos De facto Eram musidios Eram bonitos por fora Mas por dentro Estavam quase como mortos Eram palavras de Deus É então que vimos Que tantos homens Eles levantavam Aquele povo Aquele povo se levantava Se humilhava Diante de Deus Mas passado uns anos Ao passado de uns dias Ele voltava a cair Foram tantas as vezes Que o povo de Israel A nação de Israel Se levantou E caía Levantava-se e caía Levantava-se e caía Até que um Deus Um dia se cala E ele se cala Como está descrito No livro de Maraquias Esse povo Deus Ele se cala E quando o povo Durante aqueles anos Aquelas centenas de anos Começa a ver Que a voz de Deus Ela não se fazia ouvir É aí que novamente O povo Ele começa a aclamar A Deus E começa a aclamar Por um Deus Todo-Poderoso E a pedir salvação A pedir que As suas famílias Elas pudessem ter vitória Pela parte de Deus Que aquele povo Ele pudesse ter a promessa Que lhe tinha sido prometida Pelo próprio Deus É então que o nosso Deus Com certeza Fala com o seu filho E diz Olha meu filho É chegada a hora É chegada a hora De tu Ires à terra É chegada a hora De teu momento Para que venha Acontecer A redenção Da raça humana Para que venha Acontecer A redenção Da raça humana Era necessário Que o próprio Jesus Cristo Ele viesse à terra Jesus Ele nasce em Bolém Ele foge Para o Egito Com os seus pais Foge Não os seus pais O levam Porque queriam matar Todas as crianças Do reino Porque sabiam Que havia um escolhido Entre eles Chegam-se novamente Para Nazaré Quando da morte De Herodes E Jesus Ele começa A partir daquele momento Jesus cresce E durante Quase durante Trinta anos Não se ouve O seu nome A não ser Quando Jesus Um dia prega Com doze anos De idade No templo E prega Para doutores Prega para homens Que Como eu falo Sempre Se julgavam Conhecedores Da palavra de Deus Não reconheceram Aquele menino Como sendo Deus E Dezesseis anos Depois Volta novamente Como homem E começa O seu ministério Jesus Era necessário Primeiro Ser batizado Jesus vai Ao Rio Jordão Onde ele sabia Que estava O seu precursor João Batista E começa O seu Pede o seu batismo Pede o batismo A João Batista E João Batista Diz-lhe Olha Senhor Quereceu de ser batizado E veste-o a mim Para ser Batizado Mas Jesus Na sua Humildade Porque Jesus Sempre é Deus Era o Verbo Era o Senhor Era o Criador Mas ele era humilde Ele veio dar um exemplo De humildade Ao ser humano E se batiza E quando ele é batizado Uma pomba branca Vem sobre o nosso Jesus E quando aquela pomba branca Vem Brada-me a voz do céu E diz Esse é o meu filho amado Ao qual eu me compraso O próprio Deus do céu Ele brada e diz Que aquilo Era o seu filho Ao qual ele se comprasia Ao qual ele amava Ao qual ele desejava À sua direita À sua direita Mas também estava A desejar Para que estivesse Diante de um povo Para levar a salvação Jesus começa A partir daí É tentado por Satanás Como todos nós sabemos E ele começa A salvar homens Começa a salvar mulheres Ele começa a levar A salvação Por onde quer que ele andava Jesus apenas fazia o bem Como hoje A palavra de Deus Por onde quer que ela anda Através dos profetas Ela apenas faz o bem E Jesus curava Os enfermos Jesus curava Os reprosos Jesus curava A mulher A mulher do fluxo De sangue Jesus ele curava Um homem que estava 38 anos E que não sabia O que fazer E estava naquele tanque De Betéseda Apenas à espera Que o anjo Movesse as águas Jesus salva Tantos e tanta gente Tantos e milhares De homens e mulheres São salvos Por ele Para que A humanidade Ela viesse a ver Ele não fazia aquilo Para que os outros Vissem Mas para que O viessem a reconhecer Como o único E suficiente Deus Como o único E suficiente Salvador É então que Jesus quando orava Quando fazia Os milagres Logo depois Dos milagres Muitas vezes A maior parte Das vezes Jesus ele recorria A oração E uma dessas vezes Jesus ele recorre A oração No Getseman E quando Jesus Ele está A orar Ele chama Os seus discípulos Para perto de si Porque sabia Que era chegada A última hora Sabia que era chegado O último momento Sabia que As suas horas Estavam próximas A sua vida Como homem Aqui na terra Estaria próxima A sua morte A sua Também a sua Ressurreição E é então que ele chama Os seus discípulos Para virem orar Para junto de si Aqueles que ele Tanto tinha ensinado Por parábolas Aqueles que ele Tanto tinha ensinado Por orações Os ensinava A orar Os ensinava A curar Os ensinava A expulsar demónios E naquele momento Ele sentiu No seu coração De chamar Os seus discípulos E os chama Para perto de si Porque eram Aqueles a quem Ele tinha mais intimidade Chamam os seus Doze discípulos E eles Colocaram-se A orar Perto de Jesus Mas Jesus chama Pedro, Tiago e João E se afasta A um tiro de pedra Daqueles discípulos E começa a orar A Deus Sabia que era Chegada a hora E quando ele sabia Que era chegada a hora Ele começa a se entristecer Não por ele Ele sabia Ao que ele tinha vindo Fazer à terra Mas ele começa a se Angustiar Pela humanidade Ele sabia O que lhe iria acontecer Ele sabia O que lhe iriam Infligir em termos de dor E quando ele faz isso Ele começa a se Angustiar De tal forma Que as glândulas Sudorípolas Elas se rompem E se misturam Com o próprio suor Que ele estava A escorrer Do seu corpo E o seu corpo Na totalidade Ele se torna Em uma mancha De sangue Jesus se angustia De uma tal forma Que diz a Deus E pede ao seu Pai Pai Se puderes Passa de mim Este cálice Eu creio Que naquele momento Os mundos O mundo de Deus O mundo das trevas Eles olham para o outro O mundo das trevas À espera Que o nosso Deus Ele desistisse À espera Que Jesus Ele tivesse um vacilo E ele viesse a desistir Era Normal Jesus querer desistir Porque ele estava A sofrer O que não merecia Ele era o próprio Deus O próprio Verbo Fazendo-se carne Para que Estar ali Naquele momento O mundo das trevas À espera Que ele se deixasse Corromper Deus Conhecia o seu filho Sabia da falta Do seu filho Que estava à sua direita Deus quando ele chora Quando ele Quando ele Está ali em agonia Quando ele está O suor Misturado com o sangue Aquele sangue A cair na terra Com certeza Como o nosso suor Cai na terra Aquele sangue Caia juntamente Com o suor de Jesus Porque Jesus Ele via que O povo Ele não queria ouvir A sua palavra Que não estava Naquele momento Perto de Jesus Que não estava Naquele momento À direita do Pai Onde era De seu direito Estar E quando ele clama Pai se puderes Passa de mim Este cálice Mas logo de seguida Jesus diz Olha Todavia Pai Seja feita A tua vontade E Jesus Ele teve força Para caminhar Para continuar Aquela vitória Que iria ser A minha E a tua vitória A nossa vitória De salvação Mas mal Jesus Ele para De orar Ele para Daquele sofrimento Intenso Ele chega-se Perto dos seus Discípulos E quando chega Perto dos seus Discípulos Uma multidão Quase que em Simultâneo Ela se aproxima Daquele monte À sua frente E ajuda As escariotes O traidor A quem Jesus amava A quem Tanto Jesus Tinha ensinado Aquele homem Como se comportar Diante dos homens Como se comportar Para a salvação Da humanidade Era aquele homem Aquele escolhido Dele Que iria à frente Daquela multidão Aquela multidão Dizem Alguns homens Que estudam A Bíblia Que seria De cerca De 600 homens Que romperam Pelaquela Pelaquele monte Pelo Getsemane E começaram A perguntar Quem era Jesus Judas Ele beija Jesus Como todos nós sabemos Mostra quem é Jesus E o trai Definitivamente E quando ele Trai a Jesus Aquela multidão Leva o meu E o teu Jesus E naquele momento Começa logo O nosso Jesus A sofrer As agruras As agruras Dos homens Como tantas Vezes Meus irmãos Vocês quando pregam O Evangelho Quando falam Da palavra De Deus Tantas vezes Homens e mulheres Vocês Comungam Vos fazem Sofrer Aquilo que vocês Não merecem Aquilo que vocês Para o qual Vocês foram chamados Para pregar A palavra De Deus Para louvar Ao Senhor Mas há muitos Que contestam A palavra Do nosso Deus E levam E levam Jesus O sinédrio Que acaba Acaba por ser Que acaba por ser Chicoteado Acaba por ser Infligido Cerca de 400 Cortes No seu corpo Porque o homem Os homens A maior parte Dos homens Lá fora Eles não têm Temor a Deus E eles não se importam O mal que infligem Aos homens Quanto mais Naquela altura A Jesus Muitos sabiam Que aquele homem Era Jesus Mas no entanto Os bufatearam O maltrataram O cuspiram Fazem Arrancam Sangue Das suas costas E quando aquele Nosso Deus Ele é Traspassado Ou seja Jesus Ele é infligido Através de chicotes Através dos algozes Ele é infligido Uma dor De tal forma Que carne É arrancada Do seu próprio corpo E muitas vezes Nós não nos lembramos Disso Muitas vezes Nas nossas agonias Nos nossos falos Nas nossas tristezas Nós não nos lembramos Do que Jesus sofreu Se nos cuspissem Na cara Se nos maltratassem Se nos bufateassem Se chegassem Perto de nós E nos arrancassem Carne das nossas costas O que faríamos nós Naquele momento Teríamos desistido Do Evangelho Ou não Eu creio Que esta igreja Ela não teria Desistido Do Evangelho Continuaria Como Jesus Ela continuou E aquele Jesus Mal alimentado Mal dormido Porque tinha estado A orar com os seus discípulos Sem comer Sem beber Com sangue No seu corpo Porque o sangue Tinha escorrido Com o seu suor Juntamente com o seu suor A ouvir a multidão Que ele tanto amava Aquela multidão Que ele veio salvar A correr Em direção a ele Como se ele fosse Um criminoso Fora isso Ainda lhe colocam Uma haste Sobre os seus ombros Essa haste Tinha cerca de 50 quilos De peso E nesse momento Começam a arrastar A Jesus Colocaram-lhe Uma coroa De espinhos Na cabeça E o sangue Todo ele Do corpo Todo ele Era sangue O sofrimento Do corpo de Jesus Era atroz Era desumano Era inexplicável Para qualquer ser humano Nós podermos estar A explicar O que Jesus Ele sofreu Naquele dia E quando colocam Aquela haste Sobre Jesus O arrastam O começam a arrastar Pela via dolorosa E Jesus Ele começa A caminhar descalço E quando caminha descalço Como nós tivemos Lá em Israel Nós vimos Aquilo são temperaturas Loucas 40, 45 graus Sobre aquelas pedras Jesus caminhava Naquela vila dolorosa Sobre as pedras Descalço Os seus pés Doridos Doloridos Os seus pés Começam também Eles a tornar-se Enxagas de sangue E começa a caminhar E Jesus cai De dor Jesus cai De sofrimento Porque ele Estava aqui Como homem E não Como Deus Ele acaba Por cair É então Que os romanos Veem um homem Chamado Sirneu O negro E para envergonhar Mais o nosso Jesus O colocam A carregar A hasta Que pertencia A Jesus Mas Jesus Na sua infinita Misericórdia Quando com certeza Ele vê Aquele negro Aquele homem Sirneu A pegar A hasta Que lhe pertencia A si A carga Que pertencia Ao próprio Jesus Eu creio Que o nosso Jesus O nosso Deus Ele naquele Momento Pensou A partir Deste Momento A salvação Não terá Cor A salvação Não terá País E hoje Todos serão Salvos Quando Jesus É arrastado É humilhado Ele é colocado Quando chega Ao Monte Golga Que é cerca De um quilómetro Desde o local Em que lhe foi Infligida As primeiras dores Até ao Monte Golga Como nós todos Podemos caminhar E vislumbrar E pensar O que Jesus Naquele dia Ele sofreu O colocam Sobre a cruz E começam A pregar As mãos Do meu Jesus As mãos Do teu Jesus Começam a pregar Os pés Do meu Jesus Os pés Do teu Jesus E ele Com certeza Como homem Ele começa A gritar De agonia Porque se começa A lembrar Eu vi Para salvar A humanidade E a humanidade Está a querer Desfazer O meu corpo Jesus é pendurado Na cruz E quando Jesus É pendurado Na cruz As dores São imensas Ele tem a coroa Sobre a sua cabeça Não consegue Encostar A sua cabeça À cruz Depois de muito Sofrimento De muita loucura Humana Depois de ele Ver Naquela Vila dolorosa Talvez tantos Homens Que ele salvou Tantas mulheres Que ele salvou Talvez o seu amigo Lázaro Talvez aquela mulher Que tinha o fluxo De sangue Talvez aquele Que estava No templo De Bethesda Talvez aqueles Homens Olhassem Tivessem a vontade De retirar O nosso Jesus Daquela Vila dolorosa Mas não podiam Não tinham força Não tinham coragem Porque muitos Não têm coragem Porque muitos Não têm coragem Como nos dias De hoje Jesus manda Pregar o Evangelho Mas muitos Não têm coragem De pregar A verdadeira palavra Do Senhor E dizer Que ele é o único Rei sobre a face Da terra Que é o único Deus Que deve ser adorado Na terra Nos céus Jesus Ele é humilhado E quando ele está A ser humilhado Naquela cruz Maltratado Com as suas mãos Perfuradas Com o seu corpo Todo em chagas Com o sofrimento Que nenhum homem Deseja Para si Ou para algum Familiar Ou para algum amigo Ninguém deseja Essa dor atroz Que homens Cruéis Nesta terra Eles ainda Infligem Aos homens De Deus E Jesus O disse Para o Pai Olhou mais uma vez Para o céu E disse Olha Deus Pai Perdoa-lhes Porque não sabem O que fazem E de facto Eles sabiam O que faziam Mas Não tinham noção Da carga espiritual Que iria ter Para com eles Jesus Dá o seu prado E diz a Deus Que a ti Pai Eu entrego O meu espírito Jesus entrega Naquele momento Depois de tanto Sofrimento O espírito A Deus E é elevado Aos céus E como nós sabemos Como está escrito Na Bíblia A terra treme Muitos santos Eles ressuscitam Do mundo dos mortos O véu é rasgado De alto a baixo Porque é uma palavra Como esta Numa quinta-feira Porque é uma palavra De falar de Jesus No Getseman Mas é a única palavra Que tem que ser pregada É Jesus Cristo De Nazaré É uma palavra É uma palavra verdadeira É Bíblia É Deus que quer que nós Saibamos alguma coisa Porque muitos pensam Que Jesus Foi crucificado E que as dores acabaram As dores não acabaram As dores a partir do momento Que Jesus é crucificado Elas começam naquele momento Todos nós sabemos A história da humanidade Depois que Jesus Ele morreu Ele ressuscitou Acendeu aos céus De uma vez só Eu gostaria que os irmãos Tossem atenção Numa coisa que eu vou dizer Em uma vez só Foram crucificados Um milhão de homens Mulheres Jovens Crianças Foram crucificados E maltratados Na terra Muitas das vezes Nós julgamos Que temos uma dor E que é insuportável Essa dor não é insuportável Essa dor é só Para te dar vitória No século XIX No século passado De uma só vez Em vários anos Em quatro anos Só os judeus Foram mortos Seis milhões de homens Seis milhões de homens Foram separados Das suas famílias Ou famílias inteiras Foram queimadas Chacinadas Toda a maldade humana Que vocês possam imaginar Rebuscar na vossa mente Foi o que foi Infligida Esses seis milhões De judeus E quarenta milhões Morreram Outros trinta e seis milhões De homens e mulheres Morreram naquela guerra Que esta noite Seja uma noite Chamada de atenção Que o nosso sofrimento A nossa dor Ela nunca se comparará A dor de Jesus Aquilo que nós julgamos O vale que nós julgamos Que atravessamos A caverna Que você se quer esconder A loucura humana Que o seu chefe O seu familiar Aquilo que você julgar Que está a sofrer Você pense Naquele que morreu na cruz Você pense Em Jesus Cristo De Nazaré E você vai ver Que a sua dor É incomparável A dor de Jesus Aqueles que nos estão A ouvir Através da internet Os sonhos Que você ainda Não conseguiu realizar A sua família Que você ainda Não conseguiu O seu marido Mulher Ainda não conseguiu Conquistar Para Jesus Tudo aquilo Que você mais deseja Aquilo que você Pensou Em sua mente Jesus ele quer transformar E quer lhe dar vitória Mas para isso Você tem que acreditar Nas palavras de Jesus Para isso Você tem que acreditar Que existe um Deus maior Que não podemos confiar Em cavalos E em carros Mas temos que confiar Na palavra do Senhor Na palavra de Jesus Para terminar Só quero dizer algo Quando eu estive Em Israel Uma benção de Deus Uma prenda de Deus Para a minha vida E quando eu caminhei Naquela via dolorosa E quando eu ia Atrás da guia Eu ia atrás da guia Que ia a falar A palavra de Deus Ia-nos andar Algumas indicações Algumas explicações E durante aquele quilómetro Eu comecei a pensar O que Jesus sofria E eu vi De Israel Com um misto De emoções Que Às vezes é difícil Explicar Porque Nós Gostamos De pregar A palavra do Senhor Nós gostávamos Que Jesus Quando nós Estivéssemos a pregar Esta palavra Ele colocasse Todos aqueles Que estão a ouvir Na via dolorosa A ouvir A palavra do Senhor E a ver O seu sofrimento Para que Quando nós Pensássemos Que estávamos a sofrer Víssemos Que não é sofrimento Algum É apenas Uma passagem É apenas Para moldar O seu espírito O seu corpo A sua alma Preparando Para uma vitória Muito maior Que aquilo que você imagina Muito maior Que aquilo que você Anseia Ou sonha Não só para si Mas para os seus filhos Porque Deus A palavra de Deus Ela é sempre vitória Basta para isso Aceitarmos A Jesus A você que nos ouve Através da internet Se ainda não conhece A palavra de Deus Se ainda não conhece A Jesus Aceita Jesus Como seu único E suficiente Salvador Saiba que aquele Que se humilhou Que se deixou Deixou-se morrer Pelos homens Ele ressuscitou E ele quer salvar A si Não só a si A sua esposa Aos seus filhos Aos seus amigos Saiba que a salvação Ela é real Ela é presente Basta para isso Você acreditar Se entregue Nos caminhos De Jesus É o que eu peço Em nome de Jesus Nesta noite Eu agradeço A minha oportunidade Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém